Às vezes eu trabalho como facilitador e na maioria das vezes como dificultador. E aqui é esse trabalho nosso também, nós facilitarmos e às vezes dificultarmos para poder provocar o pensamento. Nós estamos sujeitos a uma lei divina, todos nós, quer tenhamos consciência disso, quer não tenhamos, estamos imersos na lei divina e essa lei é a mesma para todos, branco, negro, amarelo, vermelho, cor de rosa, de bolinha, todo mundo, todos os seres vivos, animados e inanimados. Então quando nós agimos e nos colocamos de novo no plano espiritual ou na outra vida, na outra dimensão da vida, nós nos deparamos com o resultado do que fizemos aqui. Se usamos o nosso amor ou se não usamos ou se o deturpamos. E aí nós vamos descobrir nesse momento que nós temos um só amigo e dois inimigos. Um amigo. Deus. Ah, Vinícius, você está esquecendo do meu pai, esquecendo do meu filho, daquele meu colega de trabalho. Isso. Mas esses são o resultado do amor de Deus, da amizade de Deus para conosco. Tudo que eles fizerem de bom para nós é Deus agindo com a sua lei infinita, seu amor infinito para nós. Então o amigo é Deus, o único. E os outros vêm por amizade, por tabela. Vão ser co-amigos. E aí nós temos dois inimigos. Dois inimigos. Porque se a amizade de Deus é o próprio amor dele em ação para conosco, a inimizade é a falta do amor dele para conosco. E nós só vamos ter dois. O próximo, que é quem ele fala aqui no nosso texto. O próximo, mas o próximo, por que ele é nosso inimigo? Porque ele se afastou do amor de Deus. Então nesse momento ele trabalha como uma desarmonia do amor de Deus. E aí ele se torna inimigo do amor de Deus. E como somos todos filhos da mesma criação, torna-se nosso inimigo. Entre aspas, tá? Não é para ninguém querer se vingar do próximo agora, porque ele descobriu que ele é inimigo, não. Mas eu falei que são dois, não é? O outro inimigo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo quando eu me afasto da lei divina e eu saboto a minha própria existência. Quando eu me afasto do amor divino, eu começo a me sabotar. Sabotar a mim mesmo, porque eu vou prejudicar a minha em primeiro lugar. Mesmo que eu cometa o mais bárbaro crime, a outrem, em primeiro lugar, eu estou cometendo crime contra eu mesmo. Porque eu sou o praticante da desarmonia da lei divina. Eu estou burlando em primeiro lugar a lei divina antes de praticar o ato contra o meu próximo. E aí nós estamos, então, trabalhando com amizade e inimizade, que nós podemos chamar de amor e podemos chamar de falta de amor. Ou desamor, desequilíbrio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.